Chagas, na manhã desta quinta-feira, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 se reuniu aqui no Centro de Eventos Ariza Zé Riede, aqui no Rota do Sol, para falar sobre o tema Covid. Devido ao aumento de casos do coronavírus aqui no município de Sorriso, algumas decisões foram tomadas aqui pelos líderes. O que ficou decidido é o uso obrigatório de máscaras em ambientes clínicos para as pessoas que fazem a procura, que procuram a unidade de pronto-atendimento, os PSFs, em busca de algum tratamento, de algum diagnóstico com suspeitas de coronavírus. Nós buscamos fazer com que as unidades básicas de saúde, UPA e também as unidades particulares, laboratoriais, hospitais, clínicas, possam estar usando as máscaras, porque são locais no qual as pessoas estão procurando fazer seus exames e levando seus sintomas também. Então isso pode trazer um risco a quem trabalha nas unidades de saúde públicas e particulares e principalmente as pessoas que às vezes estão ali por um outro motivo e podem estar sendo infectadas. Então agora é o momento de buscar fazer com que o vírus possa ser isolado e a máscara nesses locais chega em boa hora. A gente faz um decreto sobre as unidades de saúde do município e também particulares, porque a sociedade entenda que nós estamos buscando tudo isso para preservar a vida das pessoas. Qualquer um também que esteja com sintoma de gripe, use a máscara por consciência para evitar que o próximo possa ser, talvez seja só uma gripe, mas pode ser o Covid, e ela se mistura muito com gripe. E aí você evita de contaminar o próximo. Acho que nós estamos vivendo um momento no mundo e na humanidade que se cada um fizer a sua parte, nós com certeza passaremos por todos os problemas. Repito, o Covid é uma situação a ser enfrentada com maturidade e com muita responsabilidade. Inicialmente o decreto valerá por quantos dias esse da máscara? Eu acredito que a princípio 30 dias passar esse período agora e depois reavaliarmos. Mas se os casos aumentarem, nós estamos dispostos a abrir uma unidade de doenças respiratórias próprias também. Estamos preparados para tudo, então peço a todos para terem calma. Independentemente do final de ano, eu devo sair por alguns dias. A partir do dia 20, o Gerson deverá assumir o comando do município, mas todos estarão orientados a estar sempre dispostos a fazer o melhor pela população.